O desembargador Roberto Felinto é uma liderança nacional dos magistrados aposentados. Coordenador do segmento na Associação dos Magistrados Brasileiros e diretor de aposentados da Amaerge, Felinto aparece como expoente da nossa magistratura. Ele é o entrevistado neste terceiro filme da série Amaerge 30 anos. Felinto presidiu a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro no BN 2008-2009. Na gravação, o desembargador fala sobre sua trajetória na advocacia até o ingresso na magistratura. Conta também como foi sua adaptação ao trabalho como magistrado. Por fim, defende a coletividade como razão da existência de grupamentos sociais. E para os que não sabem, Felinto conhece bem o que é o trabalho coletivo. Afinal, comandou clubes sociais, teve cargos diretivos em administrações públicas e até presidiu a escola de samba carioca Caprichoso de Pilares. Vamos ouvi-lo. Eu devo confessar que eu vim para a magistratura buscando aposentadoria integral. Advogava já há muitos anos e, especialmente, fazer a advocacia de partido para muitas empresas na área trabalhista. Nem na justiça estadual eu tinha, com a justiça estadual, não tinha muita intimidade. Queria ir ao aposentadoria integral, fiz o concurso, dei sorte, passei com razoável facilidade, trazia uma experiência grande da advocacia, do serviço público, que já foi procurador-geral de prefeitura grande, consultor técnico, chefe de casa civil. Quer dizer, a minha experiência não era na magistratura, mas era no serviço público. A carreira me agradou e percebi também que aquela minha ideia de participar da coletividade, buscando uma situação melhor para todos, podia ser realizada aqui. Eu já fora presidente de clube social, ainda na advocacia, presidente de escola de samba. Então, sempre gostei de gente, de ter gente no entorno. Aí me aproximei da associação, entrei para sócio logo que descei pelo concurso e fui tocando. Passei de algumas diretorias, aí de repente veio e surgiu a ideia do meu nome. Concorri com um colega muito especial, mas acabei tendo sucesso. Uma magistratura, como eu diria, desequilibrada. Um primeiro grau maltratado e um segundo grau com tudo que era possível. Então, essa desproporção quanto ao tratamento que era dado, isso aí também foi uma das minhas grandes preocupações. Hoje em dia, tenho para mim que foi uma pena não ter conseguido aprovar uma lei que desse voto ao primeiro grau para a administração do tribunal. Porque percebeu hoje, já na época havia acordado para isso, que só tem voz quem tem voto, toda a coletividade, esse tipo. E eu não consegui, e era uma das minhas intenções, fazer aprovar uma regra ou no regimento interno ou numa lei que desse voto ao primeiro grau. Por que eu tinha uma ideia de coletividade? Porque vim de um subúrbio, vim de associações, blocos, escolas de samba, convivir em todo esse ambiente onde a união era fundamental. Onde estar junto, onde fazer junto, onde buscar soluções coletivas. Eram, assim, o melhor caminho para o êxito da administração que estivesse exercendo. O que nós procuramos fazer, e de certa maneira queremos ver isso nessa missão, foi aproximar os colegas. Fazer com que eles frequentassem a associação e vissem nela o apoio, percebessem que ela era o apoio necessário para que ele fosse bem tratado como profissional do direito, que ele fosse respeitado como cidadão. O coordenador nacional dos aposentados da IBD e diretor de aposentados na Estadual. Continuo na esperança que as coisas podem melhorar. E elas só vão melhorar. E aparece insistência de, ah, também fiz política partidária. A gente só percebe que só se melhora quando se dá força ao grupo. Quando as pessoas passam a ter controle do seu próprio destino também. Não fica a mão, apenas na mão de terceiros. É fundamental que nós, aposentados, mostremos os caminhos. Os caminhos que nós percorremos, os equívocos que nós cometemos, que tenhamos cometido, é para que os colegas novos não repitam os nossos erros. e aproveitem as nossas experiências favoráveis. São muitas, isso é importante. O aposentado não pode se distanciar dos da ativa.